É, aqui no Morumbi, gelado Morumbi, temperatura em torno de 9 graus, daqui a pouquinho, 19 horas, o clássico Choque Rei, São Paulo e Palmeiras Brasileirão do Rio. A sociedade que ocupa Palmeiras líder absoluto em campeonato, tentando manter a liderança do São Paulo, tentando fugir da zona de rebaixamento. São Paulo vem com uma derrota no Brasileirão diante do Flamengo, no Maracanã, uma goleada, venceu o Vasco no meio de semana na Copa do Brasil. Já o Verdão, com 9 jogos de invencibilidade, hoje pelo Brasileirão, tentará chegar ao oitavo. Futebol, Rádio Sonora, a melhor transmissão do rádio esportivo brasileiro.